Já sabemos que Alex se tornará heroína em algum momento na série de Miraculous E quando isso acontecer, muita coisa pode mudar Como algo que vem mantido em segredo há tanto tempo Como a identidade da Ladybug Será que Alex irá descobrir a identidade da Ladybug? Continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Eu com certeza adorei a Bunix desde o primeiro episódio em que ela apareceu Todos os episódios em que tiveram sua participação Tornaram esses episódios incríveis Mal posso esperar para ver o episódio em que a Ladybug tem que entregar o Miraculous para Alex Porque todos nós já sabemos que isso acontecerá eventualmente na série Talvez na quarta ou até mesmo na quinta temporada Já que isso não aconteceu na terceira temporada Pense nisso que eu vou falar e reflita Escute, Alex é a única personagem herói sem o Miraculous Que sabe que acabará recebendo o Miraculous algum dia Todos os outros personagens foram escolhidos no momento em que a Ladybug e o Cat Noir precisou de sua ajuda Mas Alex foi privilegiada e já sabe Está apenas aguardando seu momento chegar para se tornar uma super heroína O que isso me faz pensar é se a Alex acabar descobrindo a identidade da Ladybug como ela mesma Desde o episódio Time Tagger, Alex e Ladybug descobriram que Alex receberá o Miraculous em algum episódio da série Agora vamos voltar lá na primeira temporada no episódio Time Break Alex mostra que entende o valor de assumir a responsabilidade por algo importante E Alex reconhece que ela tem que cuidar mais das coisas importantes sozinha E será mais cuidadosa na próxima vez E finalmente chegamos no episódio Cat Blank Quando o Bunny que diz que sabe quem é a Ladybug Mas ela sabe guardar segredo Foi por isso que foi escolhida Alex não tem provado isso a todo tempo Ela não disse a ninguém que ela será a Bunny que se fará parte da equipe da Ladybug algum dia Já provando que ela é de confiança e pode confiar um segredo a ela E por isso eu acho que um dia a Ladybug pode dar um Miraculous a Alex como Marinette Para que Alex possa corrigir algum erro cometido pela Ladybug Ou algo relacionado ao tempo A própria Ladybug pode esquecer que tinha contado para Alex Mas já sabemos que ela pode manter um segredo, certo? E aí o que acharam dessa minha teoria? Comentem muito aqui embaixo para me saber Sempre que eu crio uma teoria Minha ansiedade para assistir a quarta temporada Cresce cada vez mais E vocês estão ansiosos assim como eu? Comentem aqui embaixo Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau